Tem letra, eu amo música que fala em saudade, por isso essa música tem que cantar há 6 anos Os meus primeiros CDs de promocionagem eu cantava essa música aqui, ó Só pra gente aí, vai, vai Faz o mesmo que eu te vejo E tu diz que eu acabo de pensar em você Como é que é, vai, vai Eu sei se você também Tá bom, tá bom, tô pra ver Não pode tocar, não dá mesmo jeito Aparente, triste, tudo igual E uma parte sua tua gravou Mas parece que me mandava alguma coisa Deu pra perceber O que será que tá acontecendo em você e eu O que fala de você se não é O sorriso precisa ver Sei que tá morrendo de saudade Eu me busco logo O que é O que falta é o concessão Você vai ser o concessão O que é o concessão O que é o concessão Ai, 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 ai., ai, 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 ai Parado em saudade Aqui comigo a sua metade Ai, 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 ai Parado em saudade Vamos cal�ar a зам Kosko Peraí, peraí, peraí Faz aquela nossa pra galera, vai